Música Fala ai minha galera, beleza? Hoje eu vou estar trazendo o mod aqui do Jeep do GTA V para o GTA San Andreas Vou estar entrando aqui agora no GTA Aqui ó Porém Ficou com a textura totalmente branca Mas está muito top O Jeep Vou colocar até um nitro aqui Colocar um nitro aqui agora Olha ai véi Puta mano Let's go Olha lá Vai E aí E aí Oh E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.